A CIDADE NO BRASIL Eu apavorei a cidade, derrotei a polícia e não é nem hora de abrir os presentes ainda. Calamos! Vamos com isso. Tá legal, tá legal. Bom, o que nosso amigo Ben tem na mão é um monitor cardíaco. Assim que ele colocar o monitor, cada batida de seu coraçãozinho vai carregar a bateria... Desta cadeira elétrica. E quando estiver carregada totalmente... Então ou você mata o Ben... Não. Não vou matá-lo. Sim, vai. Você vai lutar comigo dando o máximo, senão vai morrer. Alguém vai morrer. Você, eu ou o palhaço? A questão é qual de nós está em suas mãos? O Homem de Compaixão estaria indicado, jurando a perder o seu certo companheiro de toda a vida. Mas ali está você. Caraca, tu me desviando, doido? É um ultratordoamento, a delíquido. Ah, cacete. Um, dois, três. Agora. Precisão B para dar o golpe. Mesmo esquema da última vez, né? Aí ele vai ficar com veneno. Opa, é para o lado, para o lado. Você não pode fugir. Ai, cacete. Acho que a pangas ferro, né? Volta logo, mano. Não, 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 não. Um, dois... Você já tombou. Desculpe o agarrão. Um, dois, três. Caraca. Ah, não, cara. Deixa eu pegar até o Bane, cara. Nossa. Tá horrível essa batalha aqui. Por que eu enchi a luva? Porque quando eu enchi a luva, é instantâneo que fica o... Um, dois... Peraí, vou mostrar pra vocês com uma instantânea. Do lado, Bane. Do lado, ó. Eita. Tente me desafiar. Ó. Ixi, nossa. Tá horrível aqui pra mim. Ó, agora que eu tiver luva vai sair quase instantânea. Não, 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 não. Foi. Morri. Deveu o farelo feio agora pro Bane. Não se mexa. Talvez não devessem se mexer. Ai, meu Deus. Cuidado, Jim. Quando essa cadeira ligar, são dois mil volts. Você não vai conseguir. Você não tem que... Jim, 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 Jim. Senta, Jimmy. Vamos fritar juntos como duas batatinhas. Vocês? Estão se encarregando. Tem pulsos. Depois, pude ressuscitar. E te matar de novo. Espero que encontre na morte a paz que você não teve na vida. Não estou procurando paz. Seja bem. Mas você não vai conseguir os respirar. Não vai conseguir lote de futebol. Não vai conseguir que você só vamos. Eu vou conseguir terem um golpe. Não vai conseguir um golpe pra gente. Não vai conseguir o golpe para a paz. Não vai conseguir um golpe para a paz. Agora, eu vou conseguir a guerra para a paz. Seja bem, eu continuo aoixe com a paz. Toma o outro. E dá o todo momento do bem, senão eles não vão deixar, tem que ser rápido. Olha o caminho! 1, 2, 3, pronto. Vai! Ele conseguiu! O jogo acabou, Coringa. Solte o Capitão Gordon! É. Solta a arma, aberração. E se eu matar você em vez disso? Gordon! É, isso é que é espírito de Natal. Bom, eu adoraria celebrar com vocês, mas tenho presentes para embrulhar, efeitos para pendurar e uns quinze arranha-céus para destruir antes do amanhecer. Tchau! Graças a Deus estava com o colete. Ele... ele pegou minha arma. Gordon, Joseph, preciso de ajuda para deter o Coringa. Nossa ajuda? Você é quem se diz o vigilante? Ou uma morte já chega para você hoje? Bane está em parada cardiopulmonar. Tenho poucos minutos para ressuscitá-lo. Então, você não... Não é assim que faço as coisas! Agora vá! Você vai... Dê a chder! Dê a chder! Dê a chder. Mais um. Não me deixa escolha, senhor Wayne. Não me deixa escolha. Não! 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 O que sabemos sobre o TN1? O composto que peguei do laboratório do Bane. Vou começar a pesquisar, senhor. Mestre Bruce, se não derrotar Bane em dez minutos, o TN1 que ele injetou atingirá a potência máxima. E ele o matará com um golpe. Poros, para poros, está me ouvindo? Está tudo bem? Harvey, vencido que você foi a ONG em todas as saízes da Black Sea. O TN1 não pode escapar. O TN1 não pode escapar. Vai se achar. O TN1 está em dez minutos no segundo do jogo. O golpe do TN1. O golpe da parede. O golpe A. A. Jesus, corre... A saco de ataque! Vai! A Ai, a Ai... A. Venha! Não! 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 Não era pra você! Não! Não era pra você! Preciso de uma estratégia! Segundo o seu! Ouro para a morte! Não! Não! Ouro para a morte! Estou com o diretor! Acho que o policia foi para o corredor da morte! O local está cercado! Não tem como eles, Jai! É melhor vocês nasceram! Estou ansioso! Zoya! Copiamos! As pantalha da máquina! Corre! Ai! Ai! Acontece! Aqui é o Capitão Gordon na prisão Blackgate! O Coringa nos prendeu no corredor da morte! Solicito o reforço! Retiro, aqui é o Capitão Gordon solicitando reforço, preso no corredor da porta do Blackgate. A Moringa prendeu Gordon, por causa da morte, não preciso de apressão. Ai, tem que correr! Ai, socorro, 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 tem filho da mãe que ainda... Acho que é o filho da mãe que está rodando com esse negócio de interferência ai. Ai, ai, ai... Não! Caraca! Não, não! O que é isso? Caraca! Pronto, tá presencioso! Não dá pra você! Está correto! Ponto, não está correto! Você deve ter ele que ir a engenhar para ele? Não, mas não! Está correto... É correto! É correto! Você deve ter ele que entrar na mão mas não deve pagar ninguém. Tanto que não está correto! Está correto! Contra o prato! Espere-se! Espere-se! Opa! Agora morra! Certo! Não acabar com o paine! Este paine vai ser o suficiente. O que recebeu? O que? 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 Vou pegar essa ai! Corre! Tá maluco? Tic 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 Peguei! Botão errado, botão errado! Ah cacete vai! . . . . . . . . . Eu preciso de uma proteção bem quente. Opa, eu só preciso dar o último golpe nele. Masque seu rosto! Não! Não! Opa, eu preciso de um golpe! Opa, eu preciso de um golpe! Vem cá, vem aqui! Vou cá, não! Vem aqui! Vem aqui, vem aqui! Só espoelho agora! Acabou o Alfredo, derrotei ele bem Tem um pouquinho de vida ainda Corri Vamos parar, vamos parar Atenção Sim, e obrigado pela ajuda com o Ben. Acho que dessa vez ele já era mesmo. Ele está seguro. E parece que o TN1 que o Ben tomou lesou a memória dele, permanentemente. Significa que ele não vai mais revelar sua identidade? Parece que sim. Bom ouvir isso, senhor. E o Coringa? Ainda está solto, mas não por muito bem. Aqui é o Capitão Gordon na prisão Blackgate, solicitando equipe de retate. O diretor John Zep levou um tiro. Repito, o diretor John Zep ferido. Ele cobre e terá caminho. Previsão de 15 minutos. Diga pra se apressarem! Cadê o Gordon? Sniper! Mas olha só quem está de volta! Já chega de você hoje. Não ainda não. Desgraça! Que se dane! Quero o Coringa! Fica com ele! Ajude a afastá-los do diretor! Virem a bunda da caderno! Olha o Capitão Gordon, rapaz! Tirar o cara dos escudos, que é mais chatinho. E aí você merece apontar muito! Mas eu estava meio que atordoado. Não, cara. Ali, é isso que eu quero. Aqui. Você vê o começo do jogo, né? No... Combrado de execução. Aqui. Capela. Consegui Mas, mas que Ai, mas que noite Acabou de matar um E já quer mais, é? O bem ainda está vivo Aí, isso Não tem graça Tudo isso, é salvo Isso é por você Ou é por mim Você sabe que eu sou uma causa Derretir Só que não consegue Enviar isso nessa cabeça dura Nós dois resistimos Por causa deles Desista Você perdeu Não tem graça Não tem graça Não tem graça Por isso que você faz isso, não é? Você gosta da sensação É disso que você precisa Ana Ana, Batman Me bate até sua mão doer Ah, mas não para Você sabe que só tem um jeito de me deter Qualquer um dos meus homens o mataria Esta cidade merece mais que isso Sabe, minha filha acha que você é um herói Mesmo assim eu tenho que te prender Gordo, responda Onde você está? Estou na capela Pegamos o Coringa Desgraçado Desgraçado Você pegou ele? Como você fez isso? Eu tive uma ajuda Fico me perguntando Por que eu não o prendi? E agora eu sei que, na verdade Eu deixei ele ir por sua causa Porque você acredita nele Eu não sei Estou no comando de uma delegacia cheia de corruptos E não posso mudá-los Assim como não posso mudar esta Esta maldita cidade Ou pelo menos Era assim que eu pensava Parou o coração dele Engraçado Boa, morcegão Isso vai ser divertido Mas talvez eu possa dar a eles alguma coisa em que acreditem Talvez ele possa dar a eles algo em que acreditem Eu tenho 20 minutos para gravar o episódio Aí depois eu vou me deitar um pouco Tá, só que o episódio vai seguir prolongando E eu sigo o episódio do Batman que eu gravo Que tem uma hora de gravação aqui Obviamente está cortado em parte Mas de qualquer forma Esse foi o episódio do Batman Eu gostei Cara, é muito speed Não sei se ainda vai ter vídeos extras Depois que terminou antes Porque eu não tenho Doção da cronografação Dos episódios da manhã Com o da tarde Mas é muito provável que sim A gente vai fazer missões extra do Batman Para tentar até platinar ele E esperar sair o próximo Batman Que é o Arkham Knight Para quem não sabe Esse Batman não é considerado da trilogia Ele seria tipo assim O início da trilogia Mas a Rockstar Acho que é a produtora do último Batman Arkham Knight Não considera ele da trilogia Então cancela todo esse Batman E vai entrar o próximo Um dia eu vou sair da série Dos dois primeiros Que eu prefiro Porque eu gosto muito do primeiro até hoje E vai ter séries por aí Não sei qual série Que vai entrar no lugar dessa Se gostaram Clique em gostei Se inscreva no canal Para criar mais vídeos É isso aí Falou para vocês Para ver se tem sorte Se tem algo depois Novos jogos bloqueados Blá blá Traje do Batman alternativo Blá blá Achei que você ia aparecer Cedo ou tarde E o que acontece se eu não assinar Você apodrece aqui Ou trabalha pra mim Se chama Indício do esquadrão suicida Porque não vai descansar Nem penso nisso senhor Não até que o senhor retorne em segurança Bem Se você tem certeza Ainda tenho algumas pontas soltas aqui E vou precisar de uma ajuda Pode contar comigo E quando o senhor voltar Poderemos enfim comer aquele jantar Que estou mantendo aquecido No café da manhã E quando o senhor voltar Todos os carregregores E irmão Do Do Obrigado.